Eu cresci com críticas na minha vida, e essas críticas eu adoro quando me criticam, porque eles me motivam demais. O resultado cala a crítica, né? O resultado cala a crítica. Não adianta chegar e falar, ah, não, porque isso aqui é aquilo. O resultado é o seu sucesso. O resultado é a consequência do seu trabalho, o trabalho duro. Eu trabalho todos os dias, de verdade, assim. Não tem nenhum dia que eu não pense no meu trabalho, que eu não faça reunião, que eu não esteja estudando para poder melhorar a metodologia, treinamento de meus professores, equipe de venda. Então, assim, a Grace Core é uma empresa estruturada, onde eu tenho equipe de marketing, eu tenho equipe de venda, eu tenho gestor. Sensacional. Eu tenho toda uma estrutura realmente profissional para entregar o jiu-jitsu com muita qualidade, buscando a excelência que a gente procura. Hoje, a mensalidade da Grace Core, ela gira em torno de R$730,00 para duas vezes por semana, no plano infantil, e R$730,00 para o plano adulto, que aí você tem passe limitado, né? A gente dá aula de domingo a domingo, Caramba, domingo a domingo? São mais de 1.200 aulas em grupo por mês. Uau! Muitas aulas. A gente tem aula de hora em hora. Então, assim, é aquele lugar que você vai pensar e vai falar, putz, posso ir fazer uma aula agora. Estilo de vida. Não é aquele espaço que você tem uma aula de manhã e depois só lá no fim da noite. Eu começo a aula 6 horas da manhã, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, uma hora acaba, aí eu tenho um intervalo de 1 até 2h40, e depois sigo direto até 9h30 da noite. Então, assim, são diversos horários, em vários horários nós temos 7 aulas simultâneas, onde nós temos várias aulas divididas por faixa etária, por infantil, porque isso também foi uma questão que eu percebi que era um erro do jiu-jitsu, que é você não dividir o infantil por faixas etárias. Você bota uma criança de 5, uma de 8, é outra linguagem. É outra brincadeira, é outra maneira que você pode incentivar, são outras técnicas que você pode incentivar, porque essa criança de 8 consegue fazer uma fuga de quadril com muita facilidade, a de 5 já não. Então, como que você começa a fazer a escolinha com a de 5, com a de 8, você pode exigir muito mais. E aí, a linguagem que eu falo com uma criança de 8 é outra linguagem. Então, assim, uma de 8 eu já posso falar um pouco mais sério aqui, a de 5 eu já falo que a princesa faz jiu-jitsu, que ela botou o kimono rosa e que ela ganhou superpoderes depois que ela aprendeu a se defender. Aí as crianças ficam, é, então eu quero o kimono rosa. Aí eu dou o adesivo da princesa, elas ficam assim, já mudam a postura, já começam a andar diferente. Então, assim, para cada faixa etária tem uma linguagem, tem uma habilidade que você deve desenvolver, tem uma conversa, nós temos uma conversa, toda aula tem uma... que eu paro e a gente conversa sobre as virtudes do jiu-jitsu, sobre dicas de segurança, sobre as crianças lidarem com o bullying, como que você se posiciona se um amigo chegar e fizer isso, como que você deve falar, quem você deve procurar, se alguma coisa acontecer, como buscar ajuda. E sempre trabalhando a questão da autoconfiança, trabalhando os pontos fortes dessas crianças. Calma aí, você é campeão, você é bonito, você é inteligente, você consegue... Não tem que... Ah, meu amigo falou, ah, você é bobo. Ah, eu sou bobo. Não, vou lá, você é bobo. Não, tia. Então, você é campeão, você é inteligente, você é corajoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou ter que te cortar para fazer uma pergunta, me perdoa, só para eu não perder o fio da meada. Essa parte aí do você é inteligente, você é corajoso, eu sempre faço reforço positivo com o meu filho também, porque eu entendo que tem que partir de mim antes de qualquer pessoa. Eu e a minha esposa. A gente tem uma meta, meta mesmo, em checklist de todo dia falar para o Heitor que ele é a coisa mais importante da nossa vida. Sim. E isso já está reforçado na cabeça dele. Eu faço isso também. É muito bom, cara. Isso prepara ele para enfrentar qualquer coisa. E vocês, como fazem esse reforço positivo na escola Grace, na Grace Corps, deve ter alguma criança que talvez por falta de tempo dos pais ou falta de conhecimento, ela não tem esse reforço positivo em casa. Vocês intercedem, chamam os pais nesse momento ou não chega nesse nível de interferência na criação da criança? Nós temos um trabalho muito importante do Tatame com os pais e a nossa psicóloga, que faz toda essa coordenação de conduta dos professores com os alunos. E isso é fundamental. Por quê? Eu encontro as crianças duas vezes por semana. A gente está ali, a gente incentiva. Tem uma hora que a roda do elogio, que eu boto uma criança no meio e todas as outras falam umas coisas boas para essa criança. Muito bom. E a criança sai dali super feliz. E aí eu vejo as outras crianças que às vezes elas ficam ali e falam assim, você é bonita, você é corajosa. Não, tio, eu não sou. É. Não, eu não sou. Aí eu já percebo que eu preciso trabalhar mais com essa criança. A gente traz para aulas individuais, onde eu sento, eu converso. E aí a gente chama os pais, porque nós fazemos também, todo mês tem uma palestra para os pais, para mostrar como que nós trabalhamos a nossa metodologia e da importância deles trabalharem também em casa sobre isso. Eu tive um caso de uma mãe que o filho estava, toda hora ele camava, ela estava chorando e ela ficava assim, fala que nem homem, pô. Fala que nem homem. Fala que nem homem. Ela chegou lá na recepção, ela aqui, pô, meu filho fica toda hora chorando, não sei o quê. Pô, lá no jiu-jitsu ele está fazendo assim? Eu falei, não, na aula ele está indo muito bem, ele está ótimo, é um exemplo. Ela, pô, não sei o que mais que eu faço, isso na frente da criança, criança com seis anos de idade. Como se ele nem tivesse eleito. Como se ele não tivesse ouvindo, né? As pessoas falam com criança como se fosse, tipo assim, a criança não está ouvindo nada e a criança percebe tudo. Tudo. E aí eu falei assim, não, não, ele é o nosso campeão, ele vai falar que nem um campeão. Aí eu entrei no tatame, dei a aula, conversei com ele, então sempre que tem alguma questão eu paro, deixo a aula rolando com os nossos professores e instrutores tocando, venho à parte e sento. O que está acontecendo em casa? Vamos lá, me fala, campeão, você pode contar com a gente para tudo. Ele, não, é porque a minha mãe começou... Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a postura do campeão quando você for falar? Porque você é corajoso, você consegue. Aí a sua mãe vai fazer as coisas que você quer. Aí ele, é, tia? Eu falei, é, se você falar que nem um campeão. Aí eu fui na mãe, sem ele estar junto, falei assim, olha só, ao invés de falar para ele falar que nem homem, que tal? Porque eu não posso chegar e impor nada. É lógico. Tudo que eu faço são sugestões e é o que eu pratico com os meus filhos. E aí cada família deve escolher qual caminho seguir, né? A gente não está aqui para mandar na educação de ninguém. E aí eu falei, olha, se você puder também incentivar em casa para que ele fale como campeão, isso vai ser muito positivo, porque é o que a gente fala isso aqui. Enfim, deu dois meses, a mãe voltou, Kira, você não está entendendo, mudou tudo. Agora toda vez que ele vai fazer alguma coisa, olha lá, postura do campeão, fala como campeão. Ele começou a mudar e aí mudou essa maneira de agir dentro de casa, que ele chorava para pedir tudo, então ele começou a ter uma postura melhor. Então, assim, isso aí são alguns dos exemplos, mas os exemplos são diários. Tem dias que eu choro ao ver a transformação que a gente faz ali na Gracicor, sabe? Caramba. Porque o que é a medalha de ouro para um professor? Às vezes pode ser a medalha de um campeonato e essa medalha do campeonato todo mundo vê, porque está ali, vai sair nos lugares, caramba, você conseguiu fazer um campeão, isso é muito legal. Agora, e as medalhas que a gente ganha diariamente de um aluno com paralisia cerebral que andava de bengala e que não conseguia, assim, para ele dar três passos, ele demorava muito tempo. Ele não conseguia, ele babava porque ele não conseguia segurar a mandíbula. Ele tinha diversas questões motoras que, assim, ele estava com 37 anos, entrou no jiu-jitsu, começou a fazer um trabalho com a gente. Pegou a faixa azul agora depois de um ano e meio. Largou a bengala. Uma pessoa totalmente diferente. A família vem para a gente, chora, abraça, conecta. E essa é a transformação. A minha medalha de ouro está aqui, a minha medalha de ouro está em todos os instrutores que eu pego de projetos sociais e dou oportunidade de trabalho, faço um treinamento de professores para que eles possam se tornar professores e mudar a vida deles, ganhando bem com o jiu-jitsu. Não é, ah, pô, eu sou professor de jiu-jitsu no Brasil, pelo amor de Deus, preciso de uma oportunidade para ir embora, porque é o que a maioria acontece aqui no Brasil. Então, essa transformação é como um todo, é nos alunos, é nos professores, e a gente está nessa missão mesmo, que era exatamente o que o vovô Carlos e o tio Helio faziam. É o que eu ia perguntar agora, eu ia perguntar se você, nos estudos que você fez para formatar o projeto, entendeu onde que mudou, porque, pelo que eu li da biografia do Carlos e já ouvi várias pessoas falando, cara, o Carlos, Grace e o Helio tinham alunos que, porra, bicho, os caras tinham uma body tech em 1940, vamos botar assim. Eu tenho uma maquete da Academia Grace, que era, inclusive, aqui no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, que era uma coisa de muito luxo. Era uma laje comercial, não é, bicho? Era, você chegava lá, tinha um kimoninho esperando, você não precisava comprar kimono, o kimono estava sempre cheiroso, estava na cestinha, você ia, trocava de kimono e ficava guardando na salinha da recepção. O professor vinha, te levava para uma aula particular, você fazia essa aula particular, tinha um currículo, currículo na parede, ele seguia o currículo, ah, você está na aula tal, então tá, então a gente vai rever as outras aulas e vai passar para a próxima aula. Então assim, era incrível, era lista de espera, aula atrás de aula, aula atrás de aula, muitas aulas. Qualquer um treinava, Roberto Marinho, família Guine. Roberto Marinho, você tem família Guine, você tem presidente Figueiredo, você tem Oscar Niemeyer, muitas pessoas importantes. Que nunca sonharam em ser atletas. E que se você puxasse para ser atleta, não treinariam jiu-jitsu. Verdade. Então você tem que saber diferenciar, né, e ter todos os tipos de aula, acho isso fundamental. Então hoje na Grace Corps, estudando a história do jiu-jitsu, eu quis, realmente me inspirei demais na academia da década de 50 e comecei a entender, olha a metodologia que eles faziam, é tudo muito, tão incrível, que eu falo assim, gente, por que a gente não continuou fazendo isso e o negócio foi se perdendo ao longo do caminho? Então assim, eles tinham a metodologia, então você tem que ter aula a aula, o que seguir, isso é fundamental, porque o professor, ele acaba ficando perdido se ele não tem a metodologia, né, imagina você dar aula para 500 alunos sem metodologia. Como é que eu sei o que você precisa? O outro aluno que às vezes faz de manhã, veio na aula de noite, fala, putz, isso aqui, o que eu faço? E aí o que acontece? Você começa a limitar a ensinar ou o que você sabe ou o que está acontecendo no campeonato. Perfeito. Porque o professor começa, cara, o que eu vou dar hoje? Posição de hoje, a passagem do Tainandal. É, aí ele vai, pô, passa aqui no celular e fala, putz, essa aqui é muito boa, hein, pô, botar isso aqui. E aí, é assim. Então assim, a metodologia, ela é fundamental para criar a base sólida desse triângulo para que a pessoa consiga evoluir no jiu-jitsu sem falhas, sem falhas, sem buracos num jogo, onde você vai ter uma boa guarda passando, você vai ter uma boa guarda defendendo, você vai ter uma montada boa por cima, uma montada boa por baixo e assim vai em tudo no jiu-jitsu, vai ter uma queda boa, vai saber defender, queda. Se não, você faz uma guarda muito boa, aí você vai no campeonato, você faz essa guarda, ninguém passa sua guarda e se você conseguir ir bem nos campeonatos, você vai passando de faixa e você chega na faixa preta sem dar uma queda, sem saber defender uma montada, entendeu? Então você está com muitos buracos dentro do seu jogo e aí você tem que ir lá na frente buscar evoluir nisso. Então assim, eu vejo essa metodologia super importante e vejo que eles faziam já essa parte de inteligência emocional de empoderamento impressionante. Como é que era o incentivo? Se você conheceu um Grace mais velho, como é que ele falaria com você? E aí campeão, beleza? É verdade. Fala campeão. E aí, eu lembro que o meu avô ele fazia isso o tempo inteiro comigo dentro de casa. Eu comia, quando eu estava assim, avô, não quero comer hoje não. Ele, não campeão, você vai comer para ficar muito forte, não sei o que. Aí eu comia tudo e ele levantava meu braço. Campeão, campeão, nossa campeã, querinha. Aí eu ficava, aquilo me enchia de alegria. E era o que o tio Elio fazia, era o que o vovô Carlos fazia. Então, ele transferiu isso para a nossa criação e eu organizei isso na metodologia da Grace Cor. Então, os nossos alunos são todos campeões, todas campeãs e a gente incentiva muito o jiu-jitsu feminino. Metade do meu público é feminino. 50%? 50% do meu público é feminino. Irado. Sensacional. É sensacional. eu fico tão feliz assim. As menininhas vêm já com o kimoninho rosa. Eu tenho muitas mulheres dando aula. Eu dou oportunidade para várias mulheres para elas darem aula de jiu-jitsu. Caramba! Eu estou sempre contratando muitas mulheres porque eu quero exatamente isso. Eu quero um ambiente onde elas possam ter referências, onde as professoras possam ser referências, possam dar aula. E aí, nisso, a gente consegue ir de pouquinho em pouquinho trazendo mais e mais mulheres. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês de remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço! Tchau!